Olá, seja bem-vindo ao DMs Receitas Nesse vídeo vou compartilhar com você esse chocotone caseiro que não pode faltar no seu Natal, bora aprender? Comece colocando em um recipiente 10 gramas de fermento biológico seco 80 ml de água morna e 50 gramas de farinha de trigo Misture bem e deixe descansar por uns 10 minutos Esse tempo é necessário para ativar a fermentação Vai ficar assim, bem esponjosa Feito isso, coloque 100 gramas de açúcar 100 gramas de manteiga ou margarina com sal Se a sua não tiver sal, coloque uma pitada 4 gemas E 1 colher de café de essência de panetone Se você não achar a essência de panetone, pode ser a essência de laranja Misture bem esses ingredientes e acrescente 125 ml de água e 500 gramas de farinha de trigo aos poucos Quando a massa ficar consistente, leve para a bancada, polvilhe farinha e sobe por uns 10 minutos Coloque farinha aos poucos até desgrudar da bancada Aproveitando, você que não é inscrito, se inscreva para acompanhar todas as receitas do canal Esse é o ponto, fica lisinha e não gruda na mão Tampe com um saco plástico e um pano de prato e deixe descansar por uns 10 minutos Depois do descanso, a massa cresceu muito e olha como que está bonita Agora abra a massa e acrescente 200 gramas de gotas de chocolate Misture a massa até agregar todas as gotas de chocolate Ah, já vai compartilhando essa receita com seus amigos e familiares Aí é só cortar um pedaço de massa do tamanho desejado Eu cortei o pedaço com 250 gramas A minha forminha de panetone é de 250 gramas Mas se você quiser, você pode comprar uma forminha de 100 gramas ou a de 500 Coloque a massa nas forminhas, tampe novamente e deixe descansar por mais uns 10 minutos Depois do descanso, leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus até dourar Quando estiverem lindos desse jeito, coloque sobre uma grade para esfriar E já está pronto o nosso chocotone caseiro Olha que lindo! Fica fofinho com sabor maravilhoso Uma delícia que vai fazer maior sucesso no seu Natal Um forte abraço e até o próximo vídeo! Um forte abraço e até o próximo vídeo!